Pois é, pois é, pois é, pois é, estamos de volta com o nosso programa Visão Social E aquela enquete, eu continuo perguntando e eu quero saber Aquilo que eu falei no primeiro bloco Olha, vocês não sabem a importância que está tendo Vocês tendo voz Porque ainda que algumas pessoas não queiram, não gostem Mas à medida que vocês passem o que vocês veem Como vocês sentem o movimento espírita Como vocês sentem como está o espiritismo Então, é uma maneira também da voz de vocês ser escutada Sem sombra de dúvida Olha, Gisele Parisotto Dias, de São Paulo, capital Ela desconcorda com o Medrado Se o movimento espírita continuar assim, nessa desunião O postulado de Jesus e o esforço de Kardec terão sido em vão Vamos acordar espíritas e seguir os preceitos de Jesus Meus discípulos serão conhecidos por muito que se amarem Espero que os dirigentes deixem as casas espíritas Com as portas abertas e não fechadas Para meia dúzia, como temos visto por aí E Medrado continue sendo verdadeiro sempre Coragem, irmão querido, um grande abraço Gisele, olha, vocês vejam que realmente é importante É importante esses brados Porque, meus amigos Olha, o espiritismo será o que fizermos dele E nós somos uma massa espírita O espiritismo não é o que meia dúzia, uma dúzia, duas dúzias fazem, não Todos nós E também a consciência nos cobrará o que você fez Diante do processo espírita para modificar o que está estabelecido O que foi que você fez Isso também será cobrado à nossa mente Rodrigo de Assis Cardoso de Votuporanga Onde é Votuporanga? Marquinhos? Minas Ah, sim, não é não São Paulo Minas Minas Medrado, adoro o seu programa Amei quando você abordou sobre a desunião entre os espíritas Os espíritas mais velhos, muitas vezes, não dão oportunidade para o médium mais novo Vejam um exemplo Recentemente escrevi um livro espírita E estou encontrando uma dificuldade para publicar a obra mediúnica Os nossos irmãos editores não dão oportunidades Para aqueles que estão começando Gostaria que você abordasse sobre esse tema Muita paz Ô Rodrigo, vamos lá Agora você pediu para que eu abordasse Agora O seu livro tem qualidade? Me desculpe Me desculpe essa pergunta Mas eu acho que se faz necessária Tem qualidade o seu livro? Ou é cópia? Como muitos livros que tem por aí Cópias, inclusive livros mediúnicos Cópias de outros livros mediúnicos É um livro com base em achismo? Achismo Eu acho Eu acho Ou de pesquisa Espera aí, Rodrigo Vamos ver Porque não é simplesmente também Você me permita Você deu para duas, três pessoas lerem antes Se eu tivesse tempo Me disponibilizaria para isso Pena que eu não tenho Para poder Verificar se tem algum erro doutrinário ou não Agora eu concordo com você, é claro Se fecha E aí é porque eles Olha, as editoras Mesmo as espíritas Vivem de lucro Vivem de lucro Então eles querem editar livros Que vão dar certeza de retorno De grandes vendas Então, como você não é conhecido E aí? Infelizmente É por aí É por aí, amigo É por aí É por aí Ivone Olha, Marcos Se você não souber de onde é Ivone Eu vou me aborrecer aqui Ao vivo No ar Ivone é de São Vicente Ah Ainda bem Porque olha Toda semana Tem aqui Pessoa de São Vicente Quando não é um É Vicente É Judite Mas aqui quem foi Foi Ivone Caro amigo Tadinho de você Movimento espírita Se a desunião Começa dentro da própria Casa espírita Não há união Nem mesmo entre os grupos Que dirá entre as casas Então Então como Há ver movimento Sem chance Sou da doutrina Há pelo menos 45 a 50 anos E vejo a coisa Se deglingolar Cada vez Mais Frequento De teimosa Ou porque Afinal Essa é a minha doutrina E não há como mudar Mas também Não posso fazer de conta Que exista O mínimo Se quer de esperança Que unam Essas casas Sem chance Amigo Movimento espírita É utopia Um grande abraço Poxa Ivone Achei forte O que você disse Mas com grande verdade E você disse Uma outra coisa Aqui Importantíssima Importantíssima É É Frequento De teimosa Ou porque Afinal Essa é a minha doutrina Porque é sua Também E temos que sair Reclamando Eu sei Eu sei Os dirigentes Muitas vezes Não querem Nem saber Ó Não querem Nem saber Me diga com sete Rafael Que aí eu me Me situo mais assim Que eu tenho que ir embora Porque ele fala Seja eu Embalo E lá vou eu Certo Então Ivone Precisamos começar A questionar isto Sem medo De desagradar Porque se criou Dentro das casas Espírita Do movimento espírita Aquela situação Que você não pode Falar de nada Aí fica Ambiente de fofoca Ou quando você fala Você é mal visto Tem que sair Quebrando Esses processos Porque afinal de contas Nós também Somos Construtores Desse movimento Este movimento Não é de nenhuma Federação Não é de nenhum Médio Não é de nenhum Grande centro Nada Este movimento É nosso De todos Nós Certo? Sete Muito bem Olha Eu vou A um intervalo Volto Logo em seguida Ainda lendo Essas funderações Importantíssimas De vocês Até já Tchau Tchau